Os senadores Davi Alcolumbre, Vanderlan Cardoso, Luiz do Carmo e Chico Rodrigues foram no sábado a Minasul, no extremo norte de Goiás, a 504 quilômetros da capital goiânia, para conhecer a situação dos trabalhadores da mineradora Sama, que produz amianto crisotila, usado principalmente na construção civil. Desde 2017, a extração e a venda do amianto estão proibidas pelo STF em todo o país. O Supremo concordou com o argumento de que o material é cancerígeno. Junto com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a Comissão Temporária Externa de Senadores percorreu a cidade, visitou as instalações da Sama e participou de uma audiência pública. Os senadores afirmaram que vão se empenhar para que o Supremo reverta a decisão. As pessoas perdendo os empregos, a cidade de Minasul com quase 40 mil habitantes, e vê que aqui é alta tecnologia. Uma decisão equivocada, né? Então buscarmos aí uma solução junto com os trabalhadores, junto com a classe política do município, do estado de Goiás, do Senado Federal, e com certeza vai ser revista essa posição. Os trabalhos científicos estão aí mostrando que não existe nenhum problema que causa câncer como foi justificado para o seu fechamento. Então, nós temos a convicção que o Supremo Tribunal Federal vai rever a sua posição e vai entender que essa mina é fundamental para a população de Minasul, para Goiás e para o Brasil. Não é possível que a frieza de uma linha de lei possa se sobrepor à vida das pessoas que trabalham, que tiram o seu sustento com dignidade nessa mineradora, fazendo com que riquezas sejam transferidas para este município, para o estado de Goiás e para o Brasil. A minha presença é para assegurar que um poder constituído da República, a partir de hoje, está com os olhos voltados a esse drama que vivem as famílias de Minasul. A comissão externa temporária foi aprovada em plenário. O requerimento foi do senador Vanderlan Cardoso.